Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, tô começando hoje, hoje é dia 9 de junho e o novo tá previsto pra dia 20. Então já quero começar a gravar uns dias antes, antes do parto né, pra mim contando o que eu tô sentindo e tudo mais, espero que vocês gostem. Hoje é dia 9, amanhã é dia 10 e eu tenho pré-natal, aí amanhã eu vou saber mais algumas coisas, tudo direitinho, ver como é que tá, se ele tá mais descido, se não, eu não sei se faz exame de toque na consulta pré-natal. Até agora eu não fiz nenhum exame de toque, tô com 38 semanas e 3 dias, se eu não me engano. Mas eu completo 39 semanas no sábado, tô falando baixinho porque já tá à noite, já são quase 11 horas da noite ou mais e agora eu vim aqui fazer uma coisa que já era pra mim ter feito. Abri a malinha do Noah pra ver as coisinhas que eu botei dentro, se tá tudo certo. A maternidade que eu vou ganhar neném, como eu já falei pra vocês, não entra nada de higiene pro bebê, nada gente, absolutamente nada. Sabonete, colônia, lenço umedecido, nada. Como eu mostrei na mala, só entra pente, escova, fralda e roupa, só. Muitos de vocês falaram na mala em maternidade, cadê os produtos de higiene do bebê, mas eu expliquei em um vídeo que lá não entra nada. Só que tem um porém, com tudo que tá acontecendo, eu acho que não tá podendo ter aglomeração de pessoas na maternidade. Então tá lotando rápido, eu não sei se quando eu chegar lá eu vou ficar. E por indicação de uma colega, que ela também tem um canal aqui no YouTube, ela mora aqui onde eu moro, e ela tá levando o produto de higiene, mesmo a maternidade dela sendo a de referência, mesmo aqui a minha. Ela tá levando por precaução, caso ela chegue lá um dia e não fique lá, se eu chegar em outra maternidade, provavelmente eu vou precisar dos produtos de higiene dele, porque as outras maternidades não é assim. Aonde eu vou ganhar, ela é muito rígida em relação a isso. Aí eu vou acrescentar alguns produtos de higiene, como por exemplo, lenços umedecidos, o sabonete dele líquido, aí aqui dentro eu abri o cotonete, que eu não ia abrir, mas eu decidi abrir, porque dá pra levar o cotonete aqui, ó. Deixei esse cotonete e coloquei aqui dentro também algodão, porque eu já levo tudo aqui dentro. E tô levando também o álcool 70. Não vou levar colônia, não vou levar pomada, porque eu acho que eu não vou passar tanto tempo na maternidade. Mas é isso, amores. Então, tô aqui, tô tendo bastante contração de treinamento, minha barriga fica muito, muito dura. Às vezes chega até ter um ritmo, mas no outro dia já tá melhor. Eu não sei, amanhã na consulta pré-natal é que a gente vai saber mais alguma coisa. Talvez eu volto pra atualizar vocês, ou não. Por isso que também já comecei a gravar agora, né? Tomei um banhozinho ali de água morna, fiz alguns exercícios, agachamento, rebolando assim, né? Porque isso também é muito bom, porque ajuda o bebê a encaixar. Então, fiz alguns exercícios em um banho mesmo, rapidinho, porque já tô com mais de 38 semanas, né, gente? Então, já preciso fazer alguma coisa pra ajudar o trabalho de parto normal. Porque pra quem pergunta, assim, gente, eu quero muito parto normal. É um sonho que eu tenho. Então, é isso. Vou continuar atualizando vocês. Tchau. A gente já fez alguns exercícios aqui, né, amor? Fez lá em casa, a gente fez alguns exercícios de agachamento, rebolando, pra ver se desperta o novo pra ele nascer, né, gente? Vai fazer 39 semanas amanhã. Vai fazer 39, aproveita que eu tô de férias, né? Vou passar 20 dias em casa. Agora eu vou testar a criança pra nascer. E tem uma ladeirinha aqui, que sobe pra casa da mãe dela, aqui no sítio onde a gente mora. E a médica, a enfermeira, recomendou que ela subisse, descesse devagarzinho, vai subir, descer, até o quanto ela aguentar, né? Então, é isso que a gente vai fazer, pra ajudar o Noa. Ela já tá aqui, já. Já parou um pouquinho pra descansar. Tô cheia de dor, parece não, né, malto? Então, é porque eu tenho que fazer exercício mesmo, né? Então, meus amores, voltei com mais atualização pra vocês. Hoje é dia 13 e é sábado, né? Completei 39 semanas. Hoje fiz bastante exercício agora à noite. Filmei bastante pra vocês lá nos stories do Instagram. O Claudio filmou também. E ri muito, gente, muito, muito, muito. Quem segue a gente por lá, viu os stories, foi bem engraçado. Compartilhei também os exercícios, fazendo um gachamento. Eu acho que eu fiz, mostrei também o vídeo aqui pra vocês. Aqui onde eu moro tem uma ladeirinha subindo, né? Porque é sítio. Aí eu subi e desci, eu acho, umas 5 vezes. Eu fiz devagarzinho, né? Porque eu tava cheia de dor ainda da faxina. Mas, enfim. Tô fazendo exercício agora. Tô fazendo o possível pra ajudar num trabalho de parto normal. Eu quero muito ter parto normal. Então, eu tô fazendo o que for possível. Pra tá ajudando o meu corpo nesse processo. E hoje, tô sentindo contração de treinamento. Mas nada mudou ainda. Meu tampão não saiu. Não tô sentindo contração com dor. Tá tudo normal, como o dia 9. Que foi o dia que eu filmei pra vocês. Pela primeira vez, se eu não me engano. Mas é isso. Se mudar alguma coisa, eu venho falar aqui com vocês. Venho atualizar vocês sobre o que que tá acontecendo. E se você não me segue lá no Instagram, gente. Vai lá seguir. Eu amei fazer stories por lá aparecendo. Vou tentar fazer mais vezes. Essa parte fica mais com o Mi Cláudio. Porque eu já sou um pouco vergonhosa pra aparecer por lá. Mas é isso. Eu vou tentar aparecer mais vezes. Já lavei e finalizei meu cabelo. Hoje ainda tá um pouco úmido. Vou secar aqui antes de dormir. Porque já vai dar meia noite. Porque eu tô tentando manter ele assim, gente. Sempre limpinho. E essas trancinhas feitas, ó. Porque aí facilita a minha vida. Na hora de ir pra maternidade. Aqui a parte da frente eu tenho esse cabiré. E é mais difícil de definir. Então eu já deixo ela presinha. Porque a parte de trás fica definida por mais tempo. Sem eu precisar tá fazendo os cachinhos nele. E é isso. Qualquer coisa eu volto pra atualizar vocês. E espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Ai, meu Deus. Amores. Voltei com atualizações pra vocês. Que, meu Deus, eu não tô acertando. Hoje é dia 15. E agora eu fui no banheiro. É umas 11 e pouca da noite. Meia noite já. Mas faltava 15 pra meia noite. É. Quando eu fui no banheiro fazer xixi. E quando eu passei o papel. Saiu um pouco do meu tampão. Não saiu tudo ainda. Porque não saiu muito. Mas saiu um pouco do meu tampão. Tô sentindo umas pontadas no pé da barriga. E foi de repente. Até então eu não tava sentindo o tempo nada, 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 gente. Sério. Nada mesmo. E agora... Ai, aconteceu isso. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Muito, muito, muito. Hoje é dia 15, como eu falei. E o Noah tá previsto por dia 20. Eu já tô com 39 semanas e 2 dias. No caso, já é meia noite. Então, já são 39 semanas e 3 dias. E é isso, amores. Volto com mais atualização. Qualquer coisa. Não se preocupem. Vou tentar filmar o máximo pra vocês. E é isso. Nem tô acreditando. Tipo, de repente. Eu tava... Meu Deus. Tá muito quieto. Parece que não vai acontecer. Parece que não vai acontecer nada. E do nada, tipo... Fui no banheiro e... Ai, Jesus. Eu tô muito ansiosa, gente. Muito. E agora bateu ansiedade e nervosismo. Ai, Jesus amado. Eu não vou nem conseguir dormir. Não vou nem conseguir dormir. E o Niclóide do mesmo jeito. Mas, enfim, amores. Comecei a sentir umas pontadas no pé da barriga. Como se fosse lá embaixo, no colo do útero. Não sei se tô dilatando. Não sei. Mas, meu Deus do céu. Tá perto, gente. Tá uma coisa... Uma certeza eu tenho. Tá perto. E eu tô muito, muito ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Até então, tava plena de boa, tranquilaça, tranquilaça. Mas agora começou a dar um negócio. Uma ansiedade, uma mistura de sentimentos. Meu Deus do céu. Só de pensar que daqui a pouquinho não vai estar aqui com a gente. E é incrível. Jesus, que sensação. Que mistura de sentimentos. É muito emocionante, gente. Sério. Ai, Jesus. Tchau, tchau. O que é isso?